Música Os velhos mestres foram formados pela vida, na rua, na ginga e na raça. Dois nomes dividem esse reinado, Vicente Ferreira, o Pastinha, e Manuel dos Reis Machado, o Bimba. Pastinha morreu em 1981, aos 93 anos de idade, pobre e abandonado num asilo em Salvador. As últimas imagens do mestre estão registradas no filme Pastinha, uma vida pela capoeira. Música Ei, maior é Deus, ei, maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo de Sente Ferreira, Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira. Aí a nossa baia Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja capoeira. Procure o mestre Pastinha, ele é o professor. Ei, viva meu mestre. Ei, viva meu mestre. A minha vida de criança foi um pouquinho amada. Encontrei um rival, um menino, que era rival meu. Então nós entrávamos em luta, gravava a luta. E eu apanhava, levava a pior. E na janela de uma casa, tinha um africano, apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, que eu passava, o velho me chamava. Meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse. Você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai pra casa em Pinar Raia, você vem aqui pra nocazoar. Então, aceitei o convite do velho. E aí pegava, me ensinava a capoeira. E ginga pra aqui, ginga pra lá, ginga pra aqui, ginga pra lá. E cai, levanta. Quando ele viu que eu já estava em condições pra corresponder ao menino, ele dizia, você já pode brigar com o menino. Então, eu saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que hoje em dia ia passar. Gritava, honorado. É, vê seu camarada. Menino puca. E dentro de casa, o menino pulava na rua como satanás. Ele aí pegou a insistir. E na hora que ele insistiu, passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou a passar a mão em mim, todo tempo. Saí de baixo. Ele disse, ah, você tá vivo, hein? Aí insistiu a terceira vez. Eu aqui rebati a mão dele. E aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o pernete, tornou a cair. A mãe dele foi e disse, vê se você vai apanhar. Eu digo, vai ver ele apanhar agora. E depois, fui aprender a arma marítima, aprendi a música. E de grima, de espada, floresta, carabina. Foi músico. E assim sucessivo.